Olá e bem-vindo ao Herói de Papel, eu sou o Marcelo. Dois anos atrás eu gravei uns 15 vídeos, entre agosto e novembro de 2015, gravei uns 15 vídeos sobre canetas de tinteiro e achei que seria isso, que não tinha necessidade de mais vídeos sobre isso. Ah, como eu tava enganado! E foi um prazer descobrir que eu tava enganado. Eu adorei descobrir que existe tanto interesse na internet sobre canetas de tinteiro, e tantas pessoas que querem saber mais, que gostam, que usam canetas de tinteiro, tanto no dia a dia quanto como passatempo. Também fiquei muito feliz em saber que há uma necessidade na internet sobre vídeos explicando todos os meandros das canetas de tinteiro, sobre os tipos de tinta e os segredos dos papéis que melhor funcionam com canetas de tinteiro. Por isso é o Herói de Papel, um canal com vídeos semanais cobrindo os detalhes desse fascinante instrumento de escrita, ao mesmo tempo antiquado e super moderno. E você pode me ajudar a fazer este canal mais do seu jeito. Em patreon.com barra Herói de Papel tem dois níveis de recompensa. O primeiro, dois dólares por mês, você assiste os vídeos aqui do Herói de Papel uma semana ou mais antes do ganho de público aqui no YouTube. E eu darei prioridade às suas dúvidas e perguntas no vídeo Tira Temas no fim do mês. Por cinco dólares por mês, eu lhe agradecerei pessoalmente por nome no final de todo o vídeo do Herói de Papel e seu nome ficará registrado na história do YouTube para sempre. Com um número suficiente de patronos, eu vou poder retirar aquelas propagandas chatas do YouTube no começo dos vídeos e vou poder sortear alguns dos itens adquiridos com o dinheiro do Patreon entre os patronos. É isso aí, eu e o Herói de Papel estamos de volta com vídeos semanais descrevendo canetas, demonstrando tintas e falando sobre papéis, cadernetas e blocos de notas. E no fim do mês, na última semana de cada mês, um vídeo tira dúvidas com as suas perguntas. Obrigado pela audiência e vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí